É uma das questões mais discutidas do momento. Será que a inteligência artificial ameaça o futuro da humanidade? Esse debate esquentou com a chegada, no fim do ano passado, do Chat de Piti, um programa que responde perguntas sobre os mais variados assuntos, resolve problemas matemáticos, conversa e até dá conselhos de vida. Ferramentas desse tipo podem representar uma revolução em várias áreas, educação, mercado de trabalho e até quem será, no futuro, a nossa principal companhia no dia a dia. Mas isso vai revolucionar as nossas vidas, para melhor ou para pior? Eu sou o Shin Suzuki, da BBC News Brasil, e entrevistei o norte-americano Gary Marcos, professor da Universidade de Nova York. Ele é um entusiasta da tecnologia, mas ficou conhecido por pedir cautela no desenvolvimento da inteligência artificial. O Gary Marcos foi considerado louco e alarmista quando fez, no ano passado, uma série de previsões no campo da inteligência artificial. previsões essas que vêm se concretizando em 2023, ou seja, em menos de um ano. Neste vídeo, eu vou falar de três delas. Vamos à primeira, que foi bastante sombria. Ele disse que a gente poderia testemunhar, neste ano, a primeira morte causada por um chatbot, esses programas que respondem perguntas e conversam com os usuários. Em março, o homem que conversava frequentemente com o chatbot cometeu suicídio na Bélgica. Como acontecimentos assim são muito complexos, é difícil determinar uma única causa. Mas a esposa desse belga culpa o contato com o chatbot Elisa como a razão principal. Ela mostrou, no jornal local, as conversas com o robô. Segundo a esposa, o programa se tornou cada vez mais possessivo em relação ao homem e encorajou o ato para, abre aspas, se juntar a Elisa no paraíso e também como um sacrifício na causa contra o aquecimento global. Parece algo sair da ficção, mas o governo da Bélgica declarou que o caso é um precedente que deve ser levado a sério e que, apesar das possibilidades da inteligência artificial serem infinitas, o perigo de usá-la é uma realidade que precisa ser considerada. A empresa responsável pelo chatbot, chamada Shy, disse que implementou medidas de segurança adicionais no sistema após saber da morte. A segunda previsão da lista foi a de que a inteligência artificial seria a próxima fronteira do mundo das notícias falsas. A tendência, segundo o Gary Marcus, é de que a criação de fake news seja automatizada e produzida em grande escala por robôs que soam cada vez mais convincentes, como se o texto tivesse sido escrito por uma pessoa de verdade. Um levantamento da organização NewsGuard identificou quase 50 sites que usam esses novos sistemas de automatização. Alguns desses sites chegam a publicar centenas de conteúdos por dia, e muitas vezes com informações falsas. Foram detectados textos em sete línguas, incluindo o português. Mas não é só a inteligência artificial usada para gerar fake news em texto que é um problema. Programas como Me Journey estão criando imagens muito realistas, mas que são só ficção. Poucos meses atrás, circularam fotos que simulavam a prisão do ex-presidente norte-americano Donald Trump após uma audiência de justiça em Nova York. Mas a audiência realmente aconteceu, e Trump nunca foi preso. Talvez você lembre daquela imagem falsa do Papa Francisco com uma jaqueta prata, que deixou a internet confusa por algumas horas. Era um meme, ou existiu de verdade? O episódio não causou nenhuma consequência séria, mas deu uma amostra de que se nada for feito, podemos entrar numa verdadeira era da chamada pós-verdade. I think that's the default, that unless we take active measures, that we are about to enter a post-truth environment, and I think that makes it very difficult for democracy. I think there are things we should do. I think we should have penalties on mass production of misinformation. I think we should require watermarks, so we know where our information is coming from. And I think we, excuse me, I think we need to build new technologies to detect things that are untrue, which we don't really have. So just like we had to build anti-spam software and anti-virus software and so forth, we're going to have to build anti-misinformation software. A última previsão dessa lista foi a de que vamos presenciar cada vez mais alucinações nas máquinas. Pode parecer só uma força de expressão, mas alucinação é um termo técnico da inteligência artificial. Ela acontece quando um sistema fornece uma resposta fora do esperado, ou fora do que os programadores projetaram. No final de março, um caso chamou a atenção. Uma pessoa pediu ao chat de Petit para citar acadêmicos envolvidos em episódios de assédio sexual. A lista mencionava um professor de direito chamado Jonathan Turley. O programa disse que Turley fez comentários sexualmente sugestivos a uma aluna durante uma viagem ao Alasca e tentou tocá-la. O chat de Petit citava como prova uma reportagem do jornal The Washington Post. Mas nada disso jamais existiu. Nem a viagem, nem a reportagem, ou mesmo a acusação. Só o professor e sua reputação eram de verdade. É como se o robô tivesse inventado uma calúnia. O que é isso que nós temos agora não é tão bem controlado. Eles não são terrível agora, mas as pessoas estão dando mais e mais poder. Nós não realmente sabemos o que eles vão fazer em qualquer situação. Nós não temos nenhuma garantia de que eles vão fazer o que eles vão fazer o que eles estão corretamente. Até mesmo no arithmetico, como se eles estão corretamente e talvez eles estão corretamente. O que o calculador é garantido que eles vão fazer o que eles estão corretamente. Vale explicar uma coisa que o Gary Marcos destaca sempre. Programas como o Chat e Petit não são exatamente inteligentes. Os Large Language Models, ou grandes modelos de linguagem, funcionam da seguinte forma. Armazenam quantidades gigantescas de dados e geram, por meio de poderosos algoritmos, respostas por aproximação. E baseados no que já foi dito antes por humanos. Ou seja, é tipo um papagaio ultra tecnológico. Mas o professor diz que isso não faz esses sistemas menos perigosos. O Gary Marcos acha que para evitar problemas, é preciso ter regulação dos governos. Ele cita o mercado de companhias aéreas dos Estados Unidos na década de 1950 como um exemplo de que regulação governamental pode melhorar um produto. Eu não acho que podemos expectoar capitalismo por si mesmo a resolver esses problemas. Eu acho que há muitos domínios históricamente, onde temos algumas elementos de capitalismo. Vamos dizer que temos airplane companies que competem com os outros. E um nível de regulamento para tentar fazer que todos os seus funcionários fazem o melhor. No dia do que. O que o aeronel industry, os aeronelos, os aeronelos foram um desastreis. Eles caçaram all the time. E regulamento era boa para o aeronel industry. It goto o aeronel industry para fazer um melhor trabalho e construir um melhor produto. O Gary Marcos diz que às vezes acham que ele é contra o desenvolvimento da Inteligência Artificial, mas ele aponta vários campos em que ele acredita que a tecnologia vai ajudar a humanidade. Só precisamos, segundo ele, saber onde estamos pisando. O professor da Universidade de Nova Iorque diz que é por isso que precisamos mais e mais prestar atenção no tema Inteligência Artificial. Na opinião dele, só tendo essa noção é que podemos agir para evitar problemas. E como o que está em jogo é muito importante, vale levar as ameaças a sério. Então, se eu me diz que há um em 5,000 chance de um asteroide pode causar massive impact, você não diria, não diria, não diria, não diria. Você diria, não diria, não diria, não diria, não diria. E com isso eu fico por aqui. Conta aqui nos comentários o que você acha de tudo isso. Obrigado e até a próxima! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!